Vamos começar o peeling mesmo, né? Você já limpou. Isso, meu olho já usado a pele. Já vamos falar mais um pouco da diferença entre esses peelings, o peeling feito com a máquina, que é o fio dos outros dois. Isso, o peeling físico. Esse é o equipamento. O equipamento, que é o gargantônus, o diamantado é com essa ponteira, que tem uma ponteira diamantada, que faz a esfoliação da pele e o meio faz uma sucção, que é onde acaba estimulando o colágeno da pele. Nesse mesmo equipamento tem o peeling de cristal, que é essa outra ponteira aqui, onde tem dois caninhos. Um vai jorrar o cristal e o outro vai fazer a sucção. Então, esse aqui é um pouco mais abrasivo, esse aqui já é pra peles mais maduras. Tem essa questão da indicação da idade também. Também. Esse que eu tô fazendo, todas as idades podem fazer, certo? Não todas. Muito novinha, não. Muito novinha, não. Não, porque a pele ainda... Não precisa. Não precisa. Então, eu geralmente faço acima dos 16, 18 anos. Porque antes disso não tem tanta necessidade assim, não precisa. E é do que a pele for acnéica? Ah, daí a gente já entra num tratamento mais específico, com leveza de pele, menos agressivo, com ativos mais específicos pra pele acnéica. Pra pele de adolescente. É, isso. Porque a pele é diferente, né? É. Por isso que é sempre importante também fazer a anamnese antes, pra conhecer a pele, conhecer o cliente, porque é muito individual. Sim, é importante. Aí o peeling químico são os produtos, né? Pode ser manipulado ou comercial. E o peeling mecânico, um exemplo, é a grase. Que a gente usa o mecanismo da própria grase pra fazer o peeling. Porque o peeling... É uma expaliação. É, porque o peeling nada mais é do que remover essa camada... De pele. Da pele. Essa camada mais superficial da pele. Então, o peeling quer dizer isso, né? Remover essa camada superficial da pele. Ah, né? Isso. Pra fazer uma renovação celular. E tem algum tratamento, tem algum pós... Pós-peeling, digamos assim. Porque a gente tá removendo uma pele, né? Vai ficar uma segunda camada aqui. Como que eu trato ela, pra ela não ficar judiada com a pele anterior? Então, depende de cada peeling que for feito. De cada pele. Por isso que eu fico, é muito individual. Nesse que você vai estar fazendo agora, pra depois, eu te indicaria. Em questão do sol, ele não tem problema fazer no verão. Mas eu também não indico ficar exposta ao sol. Sai daqui e pra piscina, né? Também não. Ou se sua pele, por favor. Aí também não pode. Mas tomar cuidado. Protetor solar sempre. Ah, é importante. É importante. Tá fazendo uma revitalização. Até, por exemplo, é bom estar voltando, né? Pra uma semana depois, pra estar hidratando. Recombo os nutrientes. Fazendo hidratação, nutrição da pele. E em casa, protetor solar. Higienizar e hidratar. Ah. E sempre com produtos adequados pra cada pele. Não tem muitos cuidados, assim, pós esse peeling diamantado, não. É mais hidratação e proteção solar mesmo. Ah, Rindy. Que bom. A sua celeste meio pronta, assim. Sai renovada. Vamos lá. Pode começar? Pode. Pode começar? Pode começar? Pós esse mínimo. Pós esse mínimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.